A coletiva de Voivoda, técnico do Fortaleza após a derrota para o Botafogo, que falou sobre a resiliência do grupo e mesmo após a derrota não perdemos o foco, não perdemos o nosso objetivo, que é conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Confira o debate esportivo, créditos ao troca de passes do Sport TV. No Newton Santos, o Voivoda, treinador do Fortaleza, fala e a gente mostra pra vocês. Bom, isso não estava em minha cabeça, o objetivo de hoje era ganhar o jogo para continuar a cima, mas sabíamos que era um campo difícil. Este grupo conseguiu, não somente este ano, mas durante três anos consecutivos, quebrar tabúes, mas o quebrar tabúes não significa que nos dê um título ni nada, me entende? Então, em minha cabeça, sou totalmente sincero, era o planejamento do jogo. Para ganhar o jogo, sabíamos que íamos ter que defender, em determinados momentos sufrir, mas em um momento bom de chimi, recebimos o gol de adversário. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Lucas Molda, Litoral News. Você veio com uma escalação com o Tinga fora da lateral direita, você encaixou ali os três defensores, começou com o Breno Lopes no lado direito. Qual foi a sua intenção de começar com essa escalação, um pouquinho do Fortaleza com o Moisés na esquerda e com o Breno jogando um pouco mais para a direita no jogo de hoje? Bom, a intenção era ter a velocidade por ambas bandas. O Pikachu é um jogador que nos dá muito em quanto a o defensivo, e em quanto a o ofensivo, necessitamos um volume de ataque mais a frente. Eu acho que, bom, são características diferentes. Hoje escolhi ter velocidades, velocistas em ambas bandas, porque havíamos planejado com laterais deles muito em ataque, tanto pela esquerda com Cuiabano, que jogou pouco, e pela direita, então atacar essas costas com dois velocistas e planejado um segundo tempo com Picachou. Mas, bom, recebimos esse gol, não pudemos sustentar essa pequena diferença de um zero por mais tempo para chegar ao final ainda com possibilidades. Boa noite, José Fernández, do Diário ASS. Queria fazer duas perguntas. A primeira, por que gostou tanto ser ofensivo hoje a sua equipe? Quizás se pode entender como visitante, era um partido super, super complexo, mas dá a sensação de que costou mais que em outros partidos, e que ainda mais, quando quedou abaixo no marcador, como que nunca teve a claridade. Entendo que o partido é muito complexo, mas como que não vimos a Fortaleza de outras versões. Bom, pode ser, eu acho que as vezes que pudimos transitar com Espacio não fomos efetivos nessas transições, tendo jogadores velocistas por ambas bandas, não pudimos seguir esse planejamento, porque também é um partido muito complexo, um partido em que, bom, estávamos enfrentando um adversário que joga em sua casa. Quando jogamos em Castelao, eles empataram de bola parada, então eles são... Perdão, me perguntaste em español e te estou respondendo. Eles são fortes, sim, em quanto a posição de pelota em este campo, conhecem o gramado sintético, estão acostumbrados a isso, mas não é uma excusa, nós defendemos com um bloco cerrado, e queríamos transitar, não pudimos transitar de forma efectiva. Mas, agora, continuar, pensar no próximo jogo. Hemos perdido momentaneamente a liderança deste campeonato brasileiro, mas vamos continuar luchando. E a segunda, agora sim em espanhol, se lhe agradeceria, sobre Benjamim Kusevich, teve duelos onde teve que ir a enfrentar a Luiz Henrique, que é bastante mais rápido e saliu viroso, por arriba andou impecável, e a verdade é que fez outro partido bastante bom, a mi parecer deve ser top 5 de defesa no brasileiro atual, mas além disso, como valora seu presente, ademais, novamente selecionado por Chile? Bom, não, é um bom presente, é um jogador que nos deu uma solidez defensiva importante, mas, bom, temos jogadores também que compitem com ele no dia a dia, tanto Brite, Titi e Cardona, estamos bem nessa posição, é verdade que conseguiu um nível que tem que sostener, porque é bom para ele e principalmente também para o equipo. Oi, Juan Pablo, Oi, tudo bem? Aí, o Vô, a verdadeira, disse que não era um plano de jogo, jogar pelo empate, ficar atrás, foram umas circunstâncias, eu vou traduzir como uma imposição do Botafogo, então. Assim, essa ideia de jogo dele, eu não concordo no início da entrevista dele, depois ele cita a questão da transição ofensiva, que ele colocou o Moisés do lado esquerdo, do Bruno Lopes para o lado direito, para tentar fazer essa transição em velocidade, não conseguiu, né, Graff? A gente comentava também que o Fortaleza era muito estático quando roubava essa bola, não tinha opções de movimentações no ataque, não dava opções, ao menos, né, aos seus jogadores de meio de campo. Teve uma bola que, eu não sei se foi o Moisés ou o Bruno Lopes, que eles recuperam na intermediária, tudo para fazer uma transição rápida, ou para tentar manter a posse e chegar no campo ofensivo do Botafogo e conseguir trabalhar melhor, mas não, chuta do meio do campo. Uma bola totalmente, assim, que não tinha sentido. Saiu bem o John Ness, hein? Oi. Saiu bem, foi perspicaz. Retoma, Ramon, desculpa, se eu queria pontuar o lance ali. Exatamente, assim, essa questão deles querer botar, concordo com a questão de características do Pikachu para o Moisés, né, o Pikachu é um jogador mais, assim, por mais que ele tenha velocidade, mas é um jogador do toque mais aproximado, é um jogador de toque curto, assim, né, de toca e sai, de um, dois, não é esse jogador para fazer esse corredor de campo os 90 minutos, concordo com ele, mas ele pecou muito nessa transição, então, acho que o meio de campo dele não funcionou. O Fortaleza não conseguiu, no primeiro tempo especificamente, fazer essa transição com qualidade, né, o Botafogo chegou a ter posse de bola 73% no primeiro tempo. Foi um posse de bola muito grande, né, para uma equipe que era líder do brasileiro. Em questão de números, o Botafogo treinou 22 vezes contra 10 do Fortaleza, então, assim, o domínio do Botafogo, na minha opinião, pelo modo de jogar do Fortaleza, foi muito superior. Para mim, o Voivoda deixou de ganhar o jogo para tentar empatar, ele fez um bloco médio e deixou o Marlon Freitas jogar muito livre. No início do jogo, ele vira a bola para o Cuiabano, que o Cuiabano não consegue, ele domina, né, mas aí ele perde, eu acho que para o Brits, mas, assim, ele deixou o Marlon Freitas muito solto, né, e aí dificultou bastante esse jogo dele de transição. O Fortaleza hoje foi, para mim, jogou o jogo para não perder para empatar o jogo. A característica do Botafogo também é essa, né, sempre pressionar as equipes quando vêm jogar no Newton Santos, eu acho que o Voivoda mexeu no aspecto tático da equipe também por conta disso, para manter esse ímpeto da equipe, mas a transição ofensiva não aconteceu, não conseguiu essa transição para tentar surpreender o Botafogo, porque o Botafogo toda vez que joga no Newton Santos, ele dá espaço para o contra-ataque, porque ele não tem um volume ofensivo muito grande, ele acaba se expondo, e hoje o Fortaleza não conseguiu aproveitar isso, acabou, o Lino falou durante o jogo, né, precisa de uma entrega tática, física, muito grande para segurar o Botafogo da maneira que o Fortaleza estava jogando, e quando ele quis soltar mais a equipe, ele acabou tomando esse gol aí, nessa virada de bola, que enquanto o Igor já não tinha o Matheu Ponte, que faz muito bem essa diagonal também, o Marlon procurou ele muitas vezes no primeiro tempo, e o Igor finalizou com o Maestri, marcou o primeiro gol, e aí mudou totalmente o jogo, aí o jogo ficou para o Botafogo, poderia ter feito o segundo, como fez, ou o terceiro gol, porque aí já tinha muito espaço para jogar. O primeiro gol do Botafogo, ele nasce assim, o Fortaleza no primeiro tempo foi muito compactado, essas duas linhas de quatro, deixando à frente o Lucero, o Pochettino, às vezes o Moisés e o Lucero, no gol, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar de cima, é uma jogada que começa com o Baços trabalhando, ele toca a bola para o Barbosa, o Barbosa conduz um pouquinho, e o Fortaleza está com as duas linhas quebradas, o Pedro Augusto que entrou no lugar do Hércules, ele quebra essa linha, ok, a quebra de linha dele não influencia diretamente no gol, mas o Cardona e o Bruno Pacheco estão muito atrasados, e aí eu acho que o Barbosa com o espaço que tinha consegue enxergar, não está sincronizado o bloco, a gente vai mostrar. O técnico Voivoda falou sobre o descanso do grupo, que tem muitos jogos em sequência, agora vai ter a data FIFA, Fortaleza tem que aproveitar essas duas semanas para descansar, conversar com o grupo, manter o grupo focado no brasileiro, não perder o foco, o objetivo ainda é a conquista do campeonato, está apenas dois pontinhos do Botafogo, tem um bom elenco, tem que sonhar, porque nada está perdido, deixe seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo.